E a segunda concorrente da noite é uma polca com letra de Osmar Ranzolim, música Kaoni Klein, vem da cidade de Fraiburgo, Santa Catarina, no contrabaixo tem Alexandre Scherer, violão e vocal Carlos Moller, percussão Bruno Coelho, acordeão e vocal Lucas Ferreira. Para interpretar pelas terras de Gondá, recebemos Sul Paz. Pelas terras indivisas de uma tribo da fronteira Do mar doce brota a vida e a alma musiqueira Nos caminhos mais profundos, entre rotas de tropeiros Vai surgir um novo mundo No coração do balseiro Para além do contestado Há uma terra a conquistar Esplandindo o próprio Estado Na colônia militar Força e fé guiando o povo Nesta nova expedição Chapecó nasce de novo Nos olhos de um capitão Há um rio que nos armando Esplando a nossa terra Une a pátria castelhano Seja na paz ou na guerra É um rio que segue a cena Do nativo da querência Que nasce Catarina E é gaúcho na essência Porque nasce Catarina E é gaúcho na essência No chão do desgrava dor O gaúcho vem viver E o berivo é precursor Da vila que irá nascer Lá do mundo primitivo Nova gente então virá Semeando o sonho vivo Pelas terras de condar Se o meu coração balseiro Um dia desses for seguir Vai chorar um rio inteiro No momento de partir E no campo da saudade Uma rosa nascerá Cultivada na amizade Desta gente de condar Há um rio que nos armando Mesplando a nossa terra Une a pátria castelhano Seja na paz ou na guerra É um rio que segue a cena É um rio que segue a cena Do nativo da querência Porque nasce Catarina E é gaúcho na essência Há um rio que nos armando Mesplando a nossa terra Une a pátria castelhano Seja na paz ou na guerra É um rio que segue a cena Do nativo da querência Porque nasce Catarina E é gaúcho na essência Porque nasce Catarina E é gaúcho na essência Porque nasce Catarina E é gaúcho na essência E é gaúcho na essência Obrigada Obrigada